Você quer ir no baile comigo? Não, Ana! Sai, Ana! Vai embora! Você não quer ir? Realza! Toma neve! Nossa, gente! Eu tô muito animada hoje porque eu vou pra um baile de carnaval e vai ser muito divertido só com meninas da minha idade o pessoal lá do cursinho, sabe? que eu tô fazendo e vai ser muito legal eu escolhi essa fantasia aqui, ó escolhi essa fantasia de Arlequina e tô terminando a minha make então deixa eu terminar aqui vocês acham que tá legal? Ai, gente, vai ser tão divertido tá os boys tudo lá, sabe? vai ser muito legal ai, tem um espelho aqui ai, como eu tô nervosa ai, mas olha, gente, ó silêncio absoluto porque senão vai acontecer aquilo que vocês já sabem adivinha? Maria Amélia aquela chata da minha irmã vai querer se enfiar no baile isso sem falar na minha mãe, né? Chicona ai, não Deus me livre daquelas duas atrás de mim só me faz passar vergonha, gente é uma tristeza ah, se fossem comportadas, né? mas ainda bem que que elas não estão aqui ai, minha mãe chegou oi, mãe oi que que você tá fazendo? tá igual uma palhaça? ó, mãe sua caixa tá toda borrada, menina você errou tudo oi, mãe eu não errei não é da Arlequina, mãe quem é isso quem é isso de Arlequina? oi 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 fala fala direito, menina essa moça não sabe se maquiar fala baixo, mãe a Maria Amélia não pode escutar senão ela vai querer atrás de mim, mãe oi que que a Maria Amélia não pode escutar? cala a boca, mãe oi que que você tá maquinhando? por que você tá chorando? ô Maria Amélia tô me maquiando pro baile de carnaval que legal baile de carnaval eu posso ir? não ô mãe dessa vez a Maria Amélia não vai, mãe é só pra menina da minha idade pirralho estar proibido de entrar, mãe por que não? baile de carnaval é legal leva a sua irmã você tá parecendo uma palhaça ai, pirralho não sabe de nada mesmo, né? eu tô fantasiada de arlequina até eu sei maquiar melhor que você tá tudo morrado não mexa, Maria Amélia olha, você não vai não é bailezinho de pirralho é baile de moças da minha idade mocinhas eu vou sim não vai vou sim não vai, Maria ô mãe mãe que foi? ela não quer deixar eu ir no baile eu vou passar o carnaval em casa é, eu também vou não, mãe eu já volto eu vou me fantasiar também você vai se fantasiar de que, mãe? pelo amor de Deus vou lá ver mãe, você é fantasiada meus colegas estão duvidos, mãe não tem mãe lá nem pirralho eu sou jovem deixa eu me fantasiar também eu vou ficar fazendo aqui em casa o carnaval inteiro vamos pro baile pronto, gente derrota total acabou o meu baile com aquelas duas fechando com o meu será de que que a minha mãe vai aparecer fantasiada e a Maria Amélia, gente eu não vou pagar esse meu com gente mas o que que essa menina pode vir fantasiada, hein? tô terminando oh, mãe que foi, Chiquinha? não me chama de Chiquinha, mãe eu posso eu vou te chamar de Chicona eu gosto oh, mãe não vai não pelo amor de Deus, mãe tô pegando aqui a minha roupa da Mulher Maravilha de 10 anos atrás você vai sem dadá? mãe, é brincadeira? é trollagem? é pegadinha, mãe? você, mãe não vai te cair bem eu sempre fui de Mulher Maravilha minha fantasia aqui de Mulher Maravilha que isso? não tô bem, gente? ai, tô tão ansiosa pra ir com a minha irmãzinha o papai né, Chiquinha? oh, mãe a Maria Amélia me chamou de Chiquinha Maria Amélia não chama Chiquinha de Chiquinha olha, eu até me maquiei ai, mãe eu não quero ir com o unicórnio pra minha festa tô bem, mas pergunta que você é essa arlenquina ai, mãe olha isso por que você tá de vermelho e azul? tá estranho a primeira Maria Amélia tem rabo, mãe foi eu que fiz a fantasia tá linda, mãe a metade de você tá pro lado de fora da fantasia, mãe eu vou tentar improvisar uma aqui de Moana Moana! não, Maria Amélia tem que obedecer a Moana tem o barriguinho de fora já imaginou a mamãe com o barriguinho barriguinho de fora tem que obedecer não olhar pra trás tem que o meu dever não, mãe olha só, mãe que tal você ir de baiana? Carmen Miranda já sei a baiana com topzinho e uma sainha é mãe, pelo amor de Deus nada que mostre a pança, mãe que pança, minha irmã coitada da mamãe vai ficar de castigo, hein cuidado ô mãe, a pança não já imaginou, mãe? você vai ter noção do baile a melhor do baile a minha mãe não, mamãe vai ser tão legal eu faço tudo o que vocês quiserem eu lavo a louça o mês inteiro arruma a gente pode ir na festa? arruma a casa eu posso ir na festa? eu arrumo o seu quarto eu cato, cato todos os seus brinquedos eu posso ir na festa? eu te dou muito sorvete eu posso ir na festa? na festa não, menina é baile não, não não posso ir no baile? mãe carnaval mãe o que foi? eu lavo o banheiro o mês todo, mãe eu faço comida não vai não o que a gente vai fazer no carnaval aqui? nada se a Francisca Eduarda não levar a gente a gente sempre fica em casa para de fazer chantagem emocional, Maria Amélia não para nessa, gente você sempre se divertiu e a mamãe a gente fica aqui vamos todo mundo junto ou para a rua, ou para o baile, ou para a Sapucaí uhul ele foi me atocando minha amiga alô oi Mônica qual fantasia que você vai? oh você vai de Arlequina? eu? eu vou de... é... eu vou ver aí na fantasia que eu vou então tá, tchau tchau mas que é a Arlequina gêmea mas tinha combinado que... eu esqueci que ela tinha ido de Arlequina porque tinha combinado que eu não podia repetir a fantasia eu vou mudar de fantasia e... ó por que a Mônica não vai de Mônica? sem graça eu vou... eu vou mudar de fantasia ela vai mudar de fantasia eu não vou ficar com esse coisa quente de unicórnio? tive uma ideia eu vou tocar de fantasia livre estou livre estou não posso mais segurar livre estou livre estou eu saí pra não voltar ai gente tem maior vontade de sair pra não voltar pra perto de minha mãe chicona e da chata da Maria Amélia ué a Maria Amélia desapareceu gente ficou só fantasia que bom é o meu baile agora de Elsa e eu vou de Anna você quer brincar na neve um boneco quer fazer você podia me ouvir e me levar no baile eu quero sair com você quer ir no baile comigo não Anna sai Anna vai embora tá bonita ô mãe gostou da minha fantasia de Olaf? eu vou com vocês o que é e a e a e a e-a e a e a e a e a e a e? Pai! 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 Pai, olha a parede! Que mãe, menina! Eu sou a senhora Francisca Eduarda! Meu Deus! Mãe, endô, endô! Tá levando! Meu Deus! Não quer ser a Elsa? Mãe, você dá coisa mais ridículo que eu já vi na minha vida de off! Mãe! Vamos tomar mais nada! Não! Tchau, gente! Coloca aí na sua cara se eu vou com essas doidas ou não! Tchau! Ai, meu Deus! E se você ainda não é inscrito no canal, clique na foto! E para assistir outros vídeos super legais, clique nas miniaturas dos vídeos! Obrigada por assistir! Tchau! Beijinho doce! Beijo no coração e tchau, tchau!